Bom pessoal, eu estou com o iPad aqui com um problema no botão home. Na internet você pode encontrar soluções dizendo que é possível calibrar isso. Então aqui o intuito desse vídeo é desvendar se isso é um mito ou não. Então eu estou com o iPad aqui que eu vou até clicar para você ver. Eu cliquei, ele não está respondendo. Como dizem por aí, você precisa entrar em um programa nativo do iPad para que você consiga calibrar. Então nesse exemplo meu aqui eu vou entrar no programa nativo deles. Por exemplo, vamos entrar aqui no notas, por exemplo. Aí eu pego, seguro o botão power até aparecer isso aqui e seguro o botão home. Bem de leve até ele sumir. É, pelo jeito não está funcionando. Vamos ver, espera aí. Quero ver se é possível. Olha. Continua não funcionando. Ainda não está legal. Então, pelo que a gente fez o teste, não apresentou algo tão agradável assim não. Vamos fazer, eu quero fazer o teste de novo. Opa, parece que está melhor. Vamos ver. Continua não funcionando. Vou fazer de novo. Vou segurar. Agora foi. Olha, realmente não me agradou esses tutoriais aí, porque eu continuo tendo problema. Eu clico e não volto. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Abraço. E aí Vamos. Obrigado.